O Cliente Falou E a que encontrou Vem de tudo Vem pra J.C. Aqui você é de casa Seu problema vai resolver J.C. Casa e construção A J.C. tem a solução Vem pra J.C. O Cliente Falou E a que encontrou Vem de tudo Vem pra J.C. Aqui você é de casa Seu problema vai resolver J.C. Casa e construção A J.C. tem a solução Vem pra J.C. Na Presidente Vargas 2043 Fone 33584514 Somente na carne.com Você encontra a melhor qualidade Com muita procedência Açougue completo Com muita variedade Um amplo espaço interno Que une produtos selecionados E um atendimento Flor de especial Na parte superior Tudo com 10% de desconto Para os aposentados Com cervejas artesanais Com cervejas artesanais E com uma linha de importados Para você Ou para presentear Quem você quer bem Facas d'Ávila Com garantia vitalícia No sábado Assando galeto ao meio-dia E no domingo O tradicional churrasco laguense É só na carne.com Faça a sua encomenda Pelo fone 33585230 Na Presidente Vargas 2031 O tradicional churrasco De Lagoa Vermelha É na carne.com O tradicional churrasco laguense Mathe Vai faltar carvão agora Quase nove e meia da noite E agora? Se você pensa em economizar Super demônio chegou pra ficar Não gaste tempo nem dinheiro Então vem pra cá O super da família é o lugar Tem qualidade e preços justos É aberto todos os dias Domingos feriado Mercado completo Açougue e padaria Se você pensa em economizar Super demônio chegou pra ficar Não gaste tempo nem dinheiro Então vem pra cá O super da família é o lugar Aberto todos os dias até as 22 horas Na Avenida Afonso Pena 223 Em frente a Benoit O super da família Boa noite Lagoa Vermelha Boa noite Rio Grande do Sul Está no ar mais um programa Nosso Rio Grande pela Lagoa TV Lembrando pessoal que vocês podem nos acompanhar Pelo Facebook da Lagoa TV Pelos grupos de compartilhamento Onde são mais de 130 mil aparelhos compartilhando Também pelo aplicativo Que tu pode baixar no teu telefone E pelo site que é lagoatv.com.br Hoje estamos com uma convidada especial Que faz parte da história Do nosso município dentro do tradicionalismo Eu gostaria de dar as boas-vindas a ela A Júlia Mariana de Souza Então boa noite Como você já tinha dito Meu nome é Júlia Mariana de Souza E estou há nove anos dentro do tradicionalismo gaúcho Que bacana Hoje vamos saber um pouco mais sobre a vida da Júlia Dentro do tradicionalismo Por mais que seja uma guria nova Já tem uma longa história Uma longa trajetória dentro do tradicionalismo Pessoal, vocês vão poder presenciar um pouquinho De algumas fotos que vão passar Enquanto nós vamos conversando aqui com a Júlia E ela vai nos contar um pouco mais De como iniciou a carreira dela Desde o princípio Dentro do tradicionalismo Então eu gostaria de te perguntar Como foi o teu início dentro do tradicionalismo Com que idade tu começou E como foi iniciar Tu gostava, tu não gostava Foi por influência de alguém Ou você Ou realmente isso já veio de berço Na verdade Eu iniciei Minhas amigas costumam dizer Que eu já nasci com a carteirinha do MTG Mas iniciar dentro de uma entidade Eu só fui iniciar os 6 anos de idade E veio de berço sim Minha família paterna Toda é tradicionalista Meus avós E do movimento Então é um Querendo ou não É um querer Que veio de berço Certo Particularmente conheço muito O avô da Júlia Que é o seu velho Moreira Gostaria de mandar um abraço Especial Para a dona Anitta Que são pessoas que eu tive o prazer De conviver por muito tempo E nessa trajetória da tua tia Também da Aline Eu tive o prazer de conviver Como músico E são pessoas realmente Que vivem a tradição De uma forma muito linda Dentro de toda essa tua trajetória Júlia Além da família Claro que a família É o suporte Qual foram as suas influências As pessoas que te influenciaram Que te motivaram A chegar onde tu chegou hoje Dentro do tradicionalismo Eu tenho algumas pessoas Que eu admiro Os mais antigos Por exemplo Barbosa Alessa Que hoje não é mais vivo Com toda certeza Mas eu admiro muito O trabalho que ele fez Em sua tese O sentido e o valor do tradicionalismo Eu acho que é muito válido Em prendas Em questão de prendas estaduais Eu admiro muito A minha tia Aline Almeida de Souza A Roberta Jacinto Renata Silva Carol Scariotti E da juvenis A Júlia Calvi Maria Fernanda Isa Foque A Luana Raquel Vojkovi Vojkovi Que são Prendas que fizeram Que tiveram grande influência Pra mim Me inspiraram muito Na minha caminhada Certo, certo E de certa forma E de certa forma Tu te inspirou E pra seguir essa carreira Agora Tu já foi prenda Mirim Juvenil Como é que foi essa trajetória De faixas? É Eu fui segunda prenda Pré-mirim Do CTG Alexandre Pato Aí entreguei a faixa Dei um tempo Depois retornei Como primeira prenda Mirim Do CTG Alexandre Pato Também Dei um intervalo Ali de uns Quatro aninhos E depois voltei Como prenda juvenil E depois concorri A prenda juvenil Da região Onde conquistei O título De primeira prenda juvenil Da oitava região Tradicionalista Que bacana Tu faz parte De invernada Tu dança Tu já dançou Antigamente Quando iniciou Na carreira De prenda de faixa Ou tu nunca Teve interesse Pela dança Eu iniciei Dançando Na verdade Sim O despertar Por querer Ser prenda Veio depois Já dancei Na invernada Pra mirim Mirim E agora Participo Da invernada adulta Do grupo de artes Nativa Lagoa Vermelha Certo Nessa trajetória Júlia Em todo esse tempo De caminhada Dentro do tradicionalismo Dentro do movimento Sem dúvidas Você encontrou Dificuldades Seja Entregar a faixa Que é uma coisa simples Mas que De certa forma É um baque Pra gente Como eu já fui Peão de crachá Também Já tive que entregar O crachá E é uma coisa Que nos Pela convivência Que a gente tem Durante aquele tempo Mas em questão De estudo E das práticas Tradicionalistas Das áreas Que você atuou Que você teve que Qual foram as maiores Dificuldades Pra chegar Até a faixa Na verdade Eu acho que A parte mais complicada É o estudo Porque Ser prenda Requer um tempo Requer um estudo Um treinamento Então Tudo começa Quando você pega A bibliografia Que o site Do MTG Disponibiliza Pra você estudar E a partir dali Você já vê Que vai ser bem complicado Porque são mais de 20 livros 36 Se não me engano E você tem que ler Pra fazer a prova escrita Então além Do estudo Pra prova escrita Também tem que ter Muita disposição E saber conciliar A vida pessoal Com a vida tradicionalista Porque tem muitas vezes Que você tem que Disponibilizar um tempo Pra isso Que você poderia estar Com os amigos Família E isso é uma parte bem Não é ruim Porque Quando você faz Porque gosta Nada é ruim Com certeza Mas é É difícil de conciliar É pensativo isso Exato E acaba que você tem Que proporcionar um tempo A tua família Aos teus amigos E ter como a gente diz Dentro da Seja da invernada Da chula Como eu pratiquei sempre Seja do prendado Tu tem que ter vida Tem que ter a tua vida Tem que ter a minha vida Então é difícil De tu conciliar tudo isso Certo E as amizades Que você cria Dentro desse Aliás já passaram Algumas fotos aí Do pessoal Que tu conviveu Que tu ainda convive Quais são os frutos Que tu colhe Dentro do Do prendado Dentro do movimento Eu considero Eu digo Eu digo que eu tenho Duas famílias A minha família De sangue E a minha família Tradicionalista Porque os amigos Que eu alcancei Que eu conquistei Dentro do tradicionalismo São incríveis Em todos os aspectos Possíveis São aquelas amizades Que em tempo e distância Não são problema Porque conversam contigo Diariamente Sim Eu acho que é isso Que torna a amizade Mais incrível Porque tu sente Saudade da pessoa E quando tu vê ela É um É uma coisa gratificante E tu vê que tantas pessoas Conversam contigo E gostam de ti É realmente algo Muito gratificante Que bacana Por ser uma pessoa nova A Júlia traz uma bagagem De diálogo Como vocês podem perceber Muito desenvolvida E Dessa forma Tudo isso que ela está Nos falando aqui Da forma como ela Vem nos falando Foi o tradicionalismo Que proporcionou Para ela De certa forma Claro Todo o início De escola E a família E a educação Que vem de berço Mas essa desenvoltura Para falar que é muito bacana Para hoje Em dia o jovem Não lê É uma coisa Que a gente sempre Está sempre em pauta O jovem não lê O jovem não desenvolve A leitura O diálogo E isso é muito bacana Eu acho que Uma das coisas Que mais desenvolvem No tradicionalismo Seja para aprender A mirim e juvenil Porque a pessoa que é adulta Ela já tem um desenvolvimento melhor E tudo mais Mas juvenil e mirim Desenvolve muito O raciocinar Da pessoa E acaba que você Se torna uma pessoa Mais madura Por ser prenda Exato Então Outra coisa Que eu gostaria De perguntar Agora Que me veio Na memória A tia A tia Aline Ela ajudou Bastante Nessa trajetória Eu acredito Que tenha sido Uma das peças fundamentais Na verdade Ela foi Minha maior inspiração Na verdade A minha carreira De inspiração É minha avó Minha tia Meu avô E depois Aí toda a família Porque o meu Dindu cuida É avaliador de chuva Tu sabe Então Ela realmente Foi uma peça fundamental Porque eu olhava ela Desde pequena Com a faixa E eu achava aquilo Muito lindo É muito bonito mesmo Porque são valores Que agregam Na nossa vida Tu vê que Pessoas que participam Jovens que participam Do tradicionalismo São diferenciadas Dos outros jovens Da sociedade Com certeza Seja pela desenvoltura Da fala Ou pelo Por prezar Os valores éticos E morais Pela educação Pela educação É como a gente disse O amadurecimento Da pessoa Exato Eu até digo assim Muito mais da mulher Porque a mulher Leva muito mais a sério Essa questão De 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 estudo E tudo mais O homem é um pouco mais largado Cuida mais da parte artística Da campeira Então acaba que não Claro Tem que estudar igual Certo? Mas a dedicação Da prenda Eu acredito que seja Muito mais minuciosa Nessa parte Mas Outra coisa Que eu gostaria De te perguntar Tu tem interesse Tem vontade Tem o sonho De um dia concorrer Como prenda estadual? Eu já concorri Como prenda estadual É mesmo? Sim Esse ano Participei da 48ª Ciranda Cultural de Prendas E foi Muito gratificante É uma experiência ímpar Na minha vida E eu sim Eu tenho o sonho De um dia Alcançar o cargo De prenda estadual Como uma realização Pessoal mesmo Então Eu acho Que é uma coisa Sem pensar no futuro E eu digo Embora a família Às vezes Vamos dar uma acalmada Eu digo Eu não vou desistir Enquanto eu não Não alcançar o meu sonho Que bacana É interessante isso Porque Toda a modalidade Seja de Para ser prenda De faixa Para ser pão de crachá Para ser chulhador Para ser gaiteiro Para dançar Numa invernada A gente tem um objetivo Maior A gente sempre tem Um objetivo Que a gente quer seguir Quer chegar lá Quer chegar no topo E eu acho que Chega um momento Da vida da gente Que não é O querer chegar no topo Mas é o querer estar lá É o querer pessoal Exatamente A satisfação pessoal Não por ego E nada mais Mas pelo amor Aquela atividade Que tu desenvolve E acaba que tu quer Chegar mais e mais sempre Uma coisa que Chega a me assustar Nas pessoas É que Geralmente elas acham Que Quem está no meio Tradicionalista É Para Crescimento Pessoal Também é para Crescimento pessoal Mas por exemplo O tradicionalismo Não pode Não deve ser usado Para Autopromoção Claro Então Tudo que Nós Eu e tu Por exemplo Fazemos dentro do tradicionalismo É um ato voluntário Exato Não é para Se aparecer nem nada É por gostar daquilo E querer que no futuro Seja um trabalho Bem visto Para que as futuras gerações Consigam ver O que os nossos Antepassados E nós fizemos Durante esta caminhada Exato E tudo isso Pessoal Todo esse desenvolvimento De prendado Para chegar Na conquista De uma faixa Como a Júlia Chegou Não é simplesmente Por concorrer E competir Com alguém O objetivo De tudo isso É tu resgatar Tudo que Foi feito Antigamente Que foi vivido Antigamente E que a gente Tem que viver Reviver E tem que expandir Essa Essa cultura Expandir os Modos de costume As vivências Do gaúcho Seja da prena Do peão A dança Eu lembro Que eu acompanhei Muito Na época A Aline E também A Ana Flávia Pelo grupo Alternativa Da Gua Vermelha Eu fui até Fui como par Da Ana Flávia No concurso Do estado Em Santa Maria E é um universo Muito diferente Hoje Digamos Do Enarte Que Enarte É baseado Simplesmente Em dança E atividades Individuais Aprenda Ela tem que Fazer crochê Fazer tricô Apresentar doces Bonecas Brincadeiras De antigamente Explicar Para uma comissão O que que é O que que significa Cada coisa Como se faz Cada coisa E isso requer Muito preparo E muito estudo Então pude acompanhar Muito isso de perto Não estive na pele De quem passou por isso E de quem teve Que desenvolver Todo esse trabalho Mas acredito que Seja uma batalha Muito árdua Para chegar até lá Dentro Das atividades Que uma prenda Realiza No concurso Propriamente dito Tu tens que apresentar Algumas modalidades Artísticas Certo Tem que dançar E tem que Uma dança de salão Uma dança De grupo Tradicional Tradicional E atividade individual Qual que foi A que tu realizou sempre Eu Desde pequena Declamo Eu gosto muito De declamar Acho que Por envolver Palavras Já que Eu adoro Muito Falar E sou uma pessoa Muito Ativa Nessa parte Eu sempre gostei De declamar Ainda acho Que não cheguei No meu Potencial máximo Mas Sempre Eu declamo Porque gosto E sempre Gostei realmente De declamar Então é uma coisa Que Para mim Não é problema Certo Bacana Nós vamos Para o intervalo Comercial Logo mais Nós voltamos E vamos falar Um pouquinho mais Da declamação E eu gostaria De deixar uma frase De uma música No final desse bloco Que eu ouvi muito Nesse concurso de prenda Ser prenda É mais que um regalo É presente de Deus O cliente falou E a que encontrou Vem de tudo Vem pra JC Aqui você é de casa Seu problema Vai resolver JC Casa e construção A JC Tem a solução Vem pra JC O cliente falou E a que encontrou Vem de tudo Vem pra JC Aqui você é de casa Seu problema Vai resolver JC Casa e construção A JC Tem a solução Vem pra JC Na Presidente Vargas 2043 Fane 3358 4514 Somente na carne Ponto com Você encontra A melhor qualidade Com muita procedência Açougue completo Com muita variedade Um amplo espaço interno Que une produtos selecionados E um atendimento Flor de especial Na parte superior Tudo com 10% de desconto Para os aposentados Com cervejas artesanais E com uma linha de importados Para você Ou para presentear Quem você quer bem Facas d'Ávila Com garantia vitalícia No sábado Assando galeto ao meio dia E no domingo O tradicional churrasco laguense É só na carne Ponto com Faça sua encomenda Pelo fone 3358 5230 Na Presidente Vargas 2031 O tradicional churrasco De Lagoa Vermelha É na carne Ponto com Ponto com Vai faltar carvão agora. Quase nove e meia da noite. E agora? Se você pensa em economizar, Super Demone chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Tem qualidade, preços justos, é aberto todos os dias. Domingos, feriados, mercado completo, açougue e padaria. Se você pensa em economizar, Super Demone chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Aberto todos os dias até as 22 horas. Na Avenida Afonso Pena, 223, em frente a Benoit. O Super da Família. Bloco do programa Nosso Rio Grande. Lembrando a todos que vocês podem nos acompanhar pelo Facebook, Pela página do Facebook da Lagoa TV, Pelos grupos de compartilhamento, Onde são mais de 130 mil aparelhos compartilhando, Pelo aplicativo que tu pode baixar no teu telefone, E também pelo site, que é lagoatv.com.br. Pessoal, na Semana Farroupilha, que passou, no nosso setembro, Realizei um trabalho juntamente com um baita artista audiovisual de Lagoa Vermelha, Mas hoje é querenciado em Porto Alegre, André Luiz Godinho, deixa um abraço. Juntamente com a Maria Music, Que foi um trabalho sobre a minha história, E sobre um pouco da minha atuação dentro do tradicionalismo. Então, já que a gente está nesse clima de tradicionalismo, De rodeio internacional de Lagoa Vermelha, Eu gostaria que vocês conferissem, para quem ainda não viu, Um pouquinho aí da minha história. O campo me possibilitou isso, Poder entender realmente o que a gente canta. O meu nome é Eric Fialho Ófuma, Eu tenho 22 anos de idade, Resido em Lagoa Vermelha, Sou bastante envolvido com a tradição do nosso estado, Em vários setores, vamos dizer assim, O setor da música, Já fui bastante envolvido com a dança, CTG, Também com a parte agrícola, agropecuária, Com cavalo, com gado, E graças a Deus tem me trazido satisfação pessoal e profissional. Desde pequeno, sempre gostei de ouvir barulho de gaita, E de violão, e de estar sempre no meio. E aos quatro anos, eu ganhei uma acordeoninha de presente, E assim seguiu, Até os nove anos de idade, E foi nessa época que comecei a ter bastante influência, Dentro da música gaúcha, Hoje pra mim é a música nativista, A música é uma das coisas fundamentais na minha vida. Graças a Deus, hoje, Posso dizer que, Eu fiz parte da arte do Rio Grande do Sul, Dancei e comecei a dançar chula aos oito anos, Sempre com apoio, tanto na música, Quanto na chula, na dança, Da minha família, dos meus pais, Da dona Elenice, do seu Flávio. Graças a Deus, no ano de 2012, Fui campeão do estado, De chula, Fui campeão do Enarte. Hoje, eu estou um pouco mais afastado dos palcos da chula, Mas, amo, amo a chula, E sempre amei o que fiz, E sempre fiz com muita dedicação, E com certeza sempre obtive resultados bons, né, Perante a dedicação e o empenho que tive nessas, Nessas áreas, nessas práticas aí de dança da chula e invernada. Eu sempre tive, desde pequeno, contato com o campo, E, ao longo dos anos, eu fui me apegando mais em relação da música, né, Então, muita coisa que eu cantava, eu gostava de cantar, Mas, nem sempre eu sabia o que significava. Então, a partir do momento que eu comecei a viver mais isso, Pude entender o que eu cantava. O sentimento da música, Após um período de convivência, Do que realmente é o campo, né, A gente consegue entender, consegue transmitir, A felicidade em transmitir esse sentimento, Da arte, não só da música, da arte do campo, O homem que vive no longo do cavalo, Que vive tropeando, Que vive dentro de um galpão, tomando mate, Ensilhando, É esse sentimento que a gente tem que transmitir depois, De ter uma convivência com o campo, Transmitir em verso isso, Em música, E a felicidade maior é saber que o povo, Que nos ouve, que nos escuta, Entende isso. O trabalho de quem está dentro da cultura, Quem está no campo, Quem está na música, É não deixar que isso se acabe, É manter viva a chama do gaúcho, Do homem rural, do homem do campo, E tentar transmitir isso, E fazer com que mais pessoas, né, Entendam a nossa forma de pensar do gaúcho, Entendam o que foi a história do nosso povo, E também cultuem essa nossa tradição, Expandir, Essa é a, é a, é a, é a forma de evolução da nossa cultura, É a expansão. Então é isso pessoal, Como eu disse no final do, do, do vídeo, A expansão, né, É a, é a grande finalidade, De quem atua dentro do tradicionalismo, Expandir a cultura, E mostrar a mais pessoas, Cada vez mais, né, O que foi a história do nosso povo. Como nós vimos falando aqui, então, Gostaria de mandar um abraço, né, Antes que eu esqueça, Para o Rodrigo Paim Domingues, Da Fazenda da Várzea, Que nos cedeu, né, A fazenda para realizar esse trabalho, Também para o seu Heraldo, né, Para a dona Ed, E para o Marco, Que nos auxiliou também lá, O homem da cabanha, Um abraço para todos vocês. Para quem está chegando agora, Estamos hoje com uma convidada especial, Já falamos muito sobre tradicionalismo, No primeiro bloco, E vamos seguir falando um pouco mais, né, Pena que não temos muito tempo, Mas, né, Vamos tentar resumir, Da melhor forma possível, Que é, A Júlia Mariana de Souza, Que é ex, Prenda juvenil, Primeira prenda juvenil, Da oitava região tradicionalista, E tem uma bagagem cultural, Extraordinária, extensa, Como a gente já vinha conversando no primeiro bloco. Então, Vamos seguir nas perguntas, Eu gostaria de fazer uma pergunta, Que a gente terminou o primeiro bloco, Agora vamos iniciar com essa pergunta, né, Dar continuidade a esse assunto. Sobre a declamação, Que também é uma das modalidades que está incluída, Né, No cronograma de, De concursos individuais, Do Rodê Internacional de Lagoa Vermelha, Né, Na festa de churrasco, Que acontecerá agora, Em janeiro, Né, Do ano 2019. Então, Gostaria de ter perguntado, Júlia, Sobre a declamação, É a atividade que tu desenvolve, Como prenda, No caso da conquista da faixa, Que eu digo, E, E tu, E tu desenvolve também, Essa atividade de declamação, Fora, Né, Do prendado, Tu concorre em rodeios, Ou, Como é que funciona essa, Essa parte aí? Eu já concorri em rodeios, Na categoria pré-milim, Em especial, Sim, Eu levava mais a sério a declamação, Do que o próprio prendado, Dito. Então, Eu concorria no rodeio de Lagoa, Alcancei terceiro e segundo lugar, Na categoria pré-milim, E, Não me lembro muito bem, Mas fui em rodeio de Sanandu, Consegui segundo lugar, E, Depois parei de declamar, Em rodeios, Em rodeios, Não me declamei mais, É uma coisa que pretendo fazer agora, Para 2019, 2020, Pretendo voltar a concorrer em rodeios, Sim, E, Levar adiante, Esta ação que eu tanto gosto. Claro, E é uma coisa que, Que tu, Que tu gosta, Que tu gosta, Não, Que tu desenvolve, Pela, Como eu disse, Pessoal no bloco anterior, Toda atividade, Tradicionalista, Ela resgata, O que, Foi vivido antigamente, Então, A declamação, Ela vem muito, Da influência da pajada, Que a pajada, Né, Nós recebemos influência, Da, Da, Da Argentina, Do Uruguai, Onde eram feitos versos de improviso, Né, Durante uma festa, Durante, Né, Uma, 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 Comemoração, Eram feitos versos de improviso, Com ponteio de violão, Né, E aí foi criada a pajada, Que eram versos falados, E não cantados, Né, Hoje, Versos de improviso que temos no sul, É a trova, Né, Que existem várias modalidades também, Mas, A pajada, Né, Inicialmente, Como era, Eram versos falados, E, No decorrer desse tempo, Poetas, Com influência também, Desses, Dos países vizinhos, Né, Que deram muita influência, Né, Para, Que o Rio Grande sofreu muita influência, Começaram a, A criar, Né, A compor, Poemas, Temos, Jânio Cartano Brau, Temos, Barbosa Alessa, Paixão Cortes, Que foram os precursores, Da, 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 Dentro do Estado, Tem o, Aparício Silva Rilo, Tem, Hoje, Atual, Carlos Omar Vilhalla Gomes, Guilherme Colares, Então, Tem muita gente, A gente fica aqui falando, A gente vai, Além da, Da quarta-feira, Então, Assim que nasceu a declamação, Entendeu? Eu não sou, Eu não sou perito, Né, No, No assunto, Mas, No meu ver, Foi dessa forma, Acredito que, Né, E hoje, O pessoal que declama, Tem que decorar um poema, É difícil essa, Essa atividade de decorar um poema, Júlia, Como é que é? Eu sempre gostei muito de ler, Então, Pra mim, Decorar, Embora, Agora, Seja um pouco mais complicado, Do que quando, Eu era mais nova, Em cerca de, Três dias, Eu consigo decorar a poesia inteira, Já pra preparação, Do poema, É uma coisa, Bem complicada, Porque, A poesia em si, Ela tem várias interpretações, Dentro dela, Eu interpreto um poema, De uma forma, E tu pode interpretar de outra, Com certeza, E, Nisso, O meu instrutor, Me cobra muito, Que é, Inclusive, O meu instrutor, É o Luciano Salerno, Grande poeta, Admiro muito ele, Grande amigo meu, Um abraço, Campeão do Enarte, Campeão da, Campeão da, Campeão da, Campeão da, Campeão da, Então, Assim, Um trabalho magnífico, Que ele faz, E é, Eu me inspiro muito nele, Também, E, Em torno de três dias, Decora poesia, E já começa a trabalhar nela, Sonoridade das palavras, Interpretação, Postura em palco, Gestos, Entre outras coisas, Que são avaliadas, Certo, E pra isso, Então, Envolve muito, A leitura, A dicção, Dicção, Né, E dentro de tudo isso, Que a Júlia falou, Existe a transmissão, Da mensagem poética, Ou seja, Tu tem que, Eu tenho que ter, Eu tenho que falar, O meu poema pra ti, E tu tem que viajar, Tu tem que, Viver o que eu tô te falando, Exato, Então, É uma coisa muito difícil de tu, Eu acho que hoje, É uma das modalidades, Mais difíceis, De você interpretar, De quem tá de fora interpretar, Porque, Claro, Quem tá dentro da modalidade, Quem exerce atividade, De declamação, É mais fácil, Porque tu estudou aquilo, Tu interpretou, Tu ensaiou, Mas quem tá de fora entender, É difícil, Por isso que o pessoal, Às vezes fala, Ah, Porque eu não gosto, De assistir a declamação, No rodeio, Porque, Ah, Demora muito, Porque é chato, Não é chato, Não, Não é chato, Não, É uma das, Das modalidades mais difíceis, Hoje, De você interpretar, E entender, O que a pessoa, Tá te transmitindo, Por isso que, É uma das modalidades, Mais concorridas, Exato, Toda certeza, Exato, Pra quem, É do meio, E, Já teve a oportunidade, De, De, De ir pro Enarte, Ou pro Rodeio da Vacaria, Pessoas reclamando, Enfim, É um universo, Muito grande, É, Júlia, Eu gostaria, De fazer uma pergunta, Que eu anotei, Essa pergunta, Para fazer para ela, Porque eu, Me chamo a atenção, Pelo fato, Da Júlia, Ser uma, Uma guria nova, Né, E ter toda, Essa bagagem cultural, Que vocês puderam presenciar, Qual a importância, Do movimento, Para o jovem, Não do jovem, No movimento, Do movimento, Para o jovem, Nos dias atuais, Então, A gente pode começar, Do princípio, Que o movimento, Foi construído, Por jovens, Né, Então já, Já vem com uma bagagem, Da juventude, Dentro do tradicionalismo, Muito grande, Certo, E como antigamente, Hoje em dia, O tradicionalismo, Ainda, É visto com, Com um certo preconceito, Um pré-conceito, Sim, Só participa, Quem tem dinheiro, Ou, Enfim, Não tem o dom, Para aquilo, É coisa para louco, Porque tem que ficar viajando, E é muito tempo investido, Então são coisas que realmente atrapalham, Mas a importância do tradicionalismo, Para a juventude, Além de que, O tradicionalismo, Ele estuda, Pratica, Leva, Informa, Valores éticos e morais, Que nos fazem pensar em tudo aquilo, Que nos foi transmitido por nossos antepassados, Então, Eu já vi muitos casos que o tradicionalismo tirou pessoas, Por exemplo, Por exemplo, Das ruas, Sabe, Na questão de trazer o jovem, Para o movimento, Onde todas as gerações, Convivem, Em si, Em harmonia, A minha avó, Paterna, Dona Anitta, Sempre costuma dizer para mim, Que o movimento tradicionalista gaúcho, É o único movimento, Em que todas as gerações, Convivem em harmonia, É o único movimento, Em que isso acontece, Desde, Avós, Pais, Netos, Toda a família, Fica envolvida, Em torno de uma coisa, De um bem querer maior, Porque é um sentimento, Um sentimento nativista muito grande, Que cresce em nós, Então, O tradicionalismo, Para o jovem, Eu considero uma coisa muito importante, Porque quem não sabe de onde veio, Não sabe para onde vai, E como o próprio nome diz, Movimento tradicionalista gaúcho, Está sempre em movimento, Então, Esse negócio que não atualiza, Não cresce conforme a evolução da sociedade, É mentira, Porque o movimento, Ele está sempre buscando, Vim, Mais a realidade do século XXI, Já para atrair novos adeptos a ele, Seriam no caso os jovens, Porque nós, Somos o presente, E o futuro do tradicionalismo, Eu acredito muito nisso, Excelente resposta, Dentro disso, Eu gostaria de dizer assim, Que o maior objetivo, O maior objetivo do tradicionalismo, Realmente, Como a Júlia falou, Não é simplesmente, Tu mostrar, O que foi antigamente, E tu mostrar para o povo, A nossa história, Mas sim, Hoje, Reunir, Reunir, Reunir para expandir, Reunir jovens, Idosos, Casais, Enfim, Hoje, Tu entra dentro do CTG, Tem criança dos, De colo, A crianças de 80 anos, Que são jovens, Que são jovens, Então, O movimento tradicionalista gaúcho, Ele nos induz, A criar dentro do peito, Esse amor pelo tradicionalismo, Pela cultura do nosso estado. E no concurso de prendas, Propriamente dito, Influencia muito, Nessa parte do jovem, No tradicionalismo, Não pela figura, Que nós temos que representar, Mas sim, Porque dentro, Para concorrer, Nós temos, As prendas, Tem que realizar um projeto, Conhecido como, MTG, E a comunidade escolar, Onde temos que ir às escolas, Apresentar nossos trabalhos, Falar um pouco sobre tradição, Usos e costumes, Do verdadeiro gaúcho, Então, As crianças, Eu, Eu me sinto, Fico muito gratificada, Quando lembro disso, Porque, Eu fui nas escolas, E as crianças, Me olhavam maravilhadas, Porque foge muito, Da realidade delas, Então, Por exemplo, Vestido de princesa, Eu quero um vestido de princesa, É uma coisa, Que realmente nos encanta, Eles entregaram desenhos, Para mim, E eu, Eu me senti, Muito, Muito acariciada, De certa forma, Foi muito gratificante, Não apenas, Para a minha caminhada, Tradicionalista, Mas também, Para a minha realização pessoal, Porque eu aprendi, A ver outras realidades, E a conviver, Com pessoas diferentes, Outra coisa, Que eu acho, Muito importante, É, Quando, Reuni, A minha avó, Meu vô, A minha família, Em si, E não tem coisa, Mais linda, Do que tu ver, Uma conversa saudável, Entre uma família, Eu acho, Que isso é o principal, A principal razão, O principal objetivo, Do tradicionalismo, Reunir, Resgatar, Aproximar, Que bacana, Infelizmente, Estamos chegando, Chegando ao final, Do nosso programa, Mas antes, Eu vou mandar um abraço, Para o pessoal, Que está conosco, Na live, Então vamos lá, A Michele Pereira, Flávia Fialho Hoffman, Letícia Bressan, Aline Nathalie Panceira, Elenice Fialho Hoffman, Patrick Vicentim, Doutro Sangalho de Souza, Giovanni Trai, Seu Hélio Moreira, O avô da moça, Um abraço ao Hélio, Neuza Minoso, Tauã Pereira, Bruno Mendes, Otávio Borges, Um abraço a Otávio, Todo o pessoal da Suprema Agrícola, Fernandinho Bernardi, Gabriel Brancalhoni, Nelize Boeira, Vitória Machado, Jarson Corbolim, Lucas Long, Jaldo Poleto, Andréa Dalcastelli, Gostaria de mandar um abraço especial Para a Milena Peixe, Da cidade de Rosário do Sul E toda a sua família, Também para o seu Renato Moraes, Da cidade uruguaiana, Para a Dona Lídia, Para o Gustavo, Enfim, Para todo o pessoal de Uruguaiano Da fronteira oeste, Também para o pessoal da Boca do Monte, De Santa Maria, Para o Mário, Para o compadre de Santa Maria, Um abraço para a Tamiris Alves, Lá da cidade de Itapejara, E toda a família, Todo o pessoal de Itapejara e região, Pessoal de Vacaria, Que está conosco sempre, Carlos Ariel de Bono, Um abraço, Meu grande amigo aí dos palcos, Gostaria de te agradecer, Júlia, Pela presença, De estar aqui, Difundindo um pouco mais, E mostrando um pouco mais, Do que é ser prenda, Para o nosso povo laguense, Para o povo da região, E acredito que muitas pessoas, Que assistiram hoje, Serão influenciadas, Pela tua palavra, Pela tua história, E com certeza, Buscarão um dia, Entrar dentro do movimento, Eu gostaria então, De agradecer ao convite, Muito obrigada, E mandar um beijo, Para todos aqueles, Que me acompanharam, Durante a minha caminhada, Em especial, A minha família, E aos meus amigos, Tradicionalistas, E de fora do tradicionalismo, Que até hoje, Me influenciam muito, E fazem com que eu queira, Alcançar os meus objetivos, Pessoal, Hoje, É o nosso último programa, Do ano 2018, Então, Gostaria de desejar, Um feliz Natal, Atrasado, Para todos que estiveram conosco, Um feliz ano novo, Um 2019, Cheio de realizações, De projetos, E felicidade a todos, E no ano 2019, Saremos de volta, Com mais cultura, Do Rio Grande do Sul, Com mais prenda, Peão, Laço, Gaita, Chula, Enfim, Com toda a cultura do nosso estado, Dentro do nosso programa, Agradecer a todo o pessoal, Que esteve comigo, Nessa trajetória de 2018, Ao Júnior, Ao Giovanni, Ao Daniel, Ao Leonardo Pinga, Nosso amigo, Que não está mais presente, Mas, Um abraço também, Ao Bruno, A todos que nos ajudaram, E fizeram com que o programa, Nosso Rio Grande, Chegasse até aqui, E entrasse mais um ano 2019, Agora, Com força maior, Um abraço a todos, E até quarta-feira que vem. E até o momento, Um abraço a todos, E até o fim, E até o fim. Obrigado.